oi pessoal antes de assistir o super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão salve salve galerinha que curte o meu canal aqui é o cobra games brasil to trazendo mais um vídeo pra vocês e nas uma leva gols track 2013 vamos continuar nossa quinta temporada do duelo de inscritos só lembrando aquele ultra mega super inscrito já fica aquele like no começo do vídeo para fortalecer se não é inscrito se inscreve se já é compartilha aquele gostei bastante like bastante comentário clica no sininho para receber notificações de vídeos novos vai no link aí galera vai aí na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para a página do facebook o link para o grupo do whatsapp o link para as playlists do canal bastante conteúdo tem aí na descrição do vídeo e sem mais delongas já vamos peço em primeiro jogo das semifinais finalmente chegamos nas semifinais da quinta temporada do duelo de inscritos esse aqui é o primeiro jogo das semifinais e vamos conhecer o time que irei jogar hoje e hoje rapaziada iremos jogar com o time do inscritos e a gente vem com o gol a gente vem com domo higikata kazemaru na defesa que doendo é fubuki e matsuno no meio de campo no ataque então esse aqui é o time do inscritos e somioca então esse aqui é o time do inscritos Matheus Rodrigues o nome desse time aqui é Dark Relâmpago e vamos jogar contra o time do inscritos Tsunami Booster o nome desse time aqui é Oreo Commander 666 e ele vem com Zagomel no gol Tsunami Booster Tsunami Fran Shuri Goenge e Gama no meio de campo e Saru isolado no ataque rapaziada então esse aqui é o time do inscritos Tsunami Booster o nome desse time aqui é Oreo Commander boa sorte aos dois times espero que seja um jogão vamos que vamos aqui beleza sem mais delongas já vamos para a partida não esqueça de deixar o like rapaziada não esqueça de deixar bastante comentário e de compartilhar o vídeo para dar aquela coisa clica no sininho vamos aqui para a partida velho sem mais delongas vamos para essa grande partida dessa primeira semifinal da quinta temporada do Duelo de inscritos vamos lá vamos lá vamos fazer a bola rolar começou a partida e a bola já está rolando vamos que vamos vamos que vamos 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 já começamos tocando como hein rato vamos a gente cata e tu sabe que já toca a bola a gente já rouba a bola com o Endo já toca a bola para o Fubuki já toca a bola para o Kinoz já toca a bola para o Kinoz e o Kinoz armado pela Fran a gente está no meio da Fran mas o Gama sobra com a bola e a gente vai e a gente vai vamos a gente cata tá ele está sem tempo também que é ótimo vamos armar lá no meio de campo vamos o Kinoz está sozinho velho já vamos tentar mostrar o cartão de boas vidas para ele vamos tentar o triplo Pegason aqui time triplo Pegason triplo Pegason boa já vamos mostrar para ele o que a gente veio para que que a gente veio alta voltagem e defesaão o Zagomel defende o triplo Pegason meu Deus do céu e a bola vem cadê 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 Vai, Subuki, vai, corre mais rápido, Subuki, meu Deus do céu É, é muito forte o chute dele, mano, do Gama, velho Vamos, vamos, pesas, bestiai Mistufang, tá bom o chute, mano, eu confio, eu confio, eu confio, eu confio É GOOOOOOOL Ah, abriu o placa, um, para a hora o comando, meia, 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 tsunami, buster Zero para dar, que relâmpago do Matheus Rodrigues, velho Caramba, mano, eu demorava que alguém ainda me defenderia, mano Aí, vamos chutar Mano, eu não lembro o nome dessa técnica em português de Someoka, velho Não sei se é matador de dragão ou dragão slayer, alguma coisa assim Deixa aí nos comentários, rapaziada Armadilha elétrica É gol, né Caramba, o Zagomel defendeu, mano, dois chutes, mano Super poderoso, velho, na sequência, mano Vai, 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 rede de cá, tá bom, ué Super pisada Caramba, mano, que intenso, velho Mano, tá bom demais o gol do Zagomel, velho Ô, louco Flor mágica Ai, caramba, vai, vai, vai Cadê, cadê, cadê Boa, Rijikata Ô, louco, mano Tomei errado, velho Ai, 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 alguém pega a bola do Saro Alguém pega a bola do Saro Alguém que você viu pela madrugina Muito ruim agora, velho Na cara do Genda, mano Vamos, Genda Eu confio, Genda Eu confio no coração das cartas, Genda Presa a Space Tire Ai, e gol Dois para a hora, eu comando do Tsunami Buster Zero para a daqui relâmpada do Matheus Rodrigo Bem, tá complicada de um jogo pra nós, hein, mano Os caras tão vindo no apetite danado esse time aí, velho Caramba, mano, eu vou pra cima Golpe Gigaton Vamos, 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 vamos Armadilha elétrica Caraca, defendeu também Tá defendendo tudo agora Nessa partida o Zagomel resolveu defender tudo É isso Caramba, mano Atença aqui, o time começou O time dos caras começou como, velho Tá no meio Tá no meio Vamos, Kinoze Ai, 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 sai de perto dele Triplo Pegasus Vamos colocar a pressão no Zagomel, velho De novo, alta voltagem Caramba, mano, defendeu, velho Rapaz, mano É sério, time Isso aqui é as coisas pra nós, time Vai, vai, alguém que tem peixe Aí, Ritikata Boa, Ritikata Mano, o time do Tsunami O time do Tsunami O time do Tsunami Vem com tudo nessa partida, mano Vamos ver A gente tem que curar aquela defesa ali, mano Caraca, de novo, mano Vai pro Buki Vai pro Buki Vai pro Buki Mano Shoot command 13 Gamma Strike Velho, vamos, vamos Confio, confio, confio Best finger Vamos de presa para esse ai Vamos, vamos, vamos E é goooool 3 Parola comando 666 do Tsunami Booster Zero Para daquele lábago do Matheus Rodrigues E a gente tá tentando, velho E olha como eu sei que a gente tá tentando, hein, mano Porque tá tentando aqui, velho Caramba, mano Boa Caçamba, mano Vamos, 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 Kazemaru Vamos, Kazemaru Confio, Kazemaru Vai dar certo Dark Fênix Vamos marcar, vamos marcar, velho Vamos sair, então Abaixa do placar, assim, não Armadilha elétrica E é goooool Diminui o placar 3 Parola comando 666 do Tsunami Booster 1 para Dark Relâmpago Do Matheus Rodrigues Aos 20 5 do primeiro tempo O jogo segue 3 a 1, velho Você tá tomando 3 a 1 pra máquina Você é doido Olha, louco, ninguém vai pegar a bola do Gama, não? Rapaz Toca o inseto Rapaz, velho Agora você já tá de brincadeira, né, mano? Vamos, Fubuki Vamos partir pro ataque, Fubuki Ah, velho Ah, velho Tá de brincadeira, tu mais quente, mano Só pode, só pode Boa Ah, boa, nada Lá vem o Tufão, mano Será que a gente conseguiu bloquear? Conseguiu nada, velho Vai, 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 vai Presa especiais Boa, ufa Finalmente, hein Mano, a gente já tá sem TP Cês sabem o que é isso que a gente tá sem TP, velho Vamos, Kido Ah, não, velho É pra ter tocado ali, a frente é a porcaria do botão errada E acaba o primeiro jogo Primeiro tempo, jogo tenso Jogo difícil, complicadíssimo pra gente Três parórias, comando meia 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 tsunami buster Um paradaque relâmpago do Matheus Rodrigues Sem mais de logo, já vamos para o segundo tempo aqui Porque o chicote tá estralando, velho Vamos, vamos Deixa nos comentários que cês tão achando da partida Pra quem vocês estão passando E assistam o vídeo até o final Porque no final tem a pergunta secreta, beleza? E não vai passar pelo hipnose, velho Dança de fogo Vamos, time, vamos, time Alguém com TP cheio, time Vamos, Rijikata Vamos tentar a nossa... Besta Trovão, velho Aê Besta Trovão Olha o barulhinho dessa técnica, rapaziada Lembra bastante o Shidori do Sasuke Shidori Alta voltagem E defendeu novamente o Zagomel E a bola vem novamente agora pro pé de Ken do Saru, mano Vai, vai, vai Vem Kazemaru, cê consegue Caramba, mano O cara tocou certinho, velho Caramba, gente, tá tentando aqui, velho Tá difícil as coisas, hein, mano Boa Vamos, 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 vamos Furacão inverso E defendeu de novo, velho Caramba, mano 3x1, segue aqui, velho Ua, dei no meio Ah, mano Flor mágica Caramba, velho Vamos ver, alguém, alguém, alguém Luz lá no meio Vai aí, luz lá no meio Mano, alguém com TP cheio aqui pra pegar fã, velho Agora, agora Luz lá no meio Desespero floral Desespero floral Na cara do game do desespero floral, velho Vamos ver, já defende com sua presa bestial, mano E é gol 4x1, do Pará e o Comando 66, do Tsunami Booster Um Pará e o Relâmpago do Matheus Rodrigues, velho Tá tenso, 4x1, mano Vamos, eu sou meu Eu confio, velho Eu confio que você vai superar a defesa do Dragomel com seu dragão, mano Eu confio, velho Tenho quase certeza que por nome dessa técnica é o Matador do Dragão, velho Eu não lembro em português quando fica Alta voltagem Agora vai, agora, vai, agora Mano, não vai, velho De maneira alguma Rapaz, o time dos caras tá inspirado hoje Ele tá lá de campo, como? Daquele jeito, velho Vai, 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 vai Já vou ter peixe, mano Chuta em comando Gama Strike Vamos, Genda Vamos, Genda Bezos, bestiais Boa, finalmente conseguimos defender, Genda Caramba, vamos, Kazemaru Vamos, Kazemaru A gente conseguiu curar a defesa com o seu Com a sua Dark Fênix, mano Então vamos tentar novamente a Dark Fênix Boa Dark Fênix Boa Caramba, mano Dessa vez ele defendeu, velho Vai com o Mookie, boa Boa No Anger No Anger Boa Caramba, mano Vamos, Yukimura Mano, aparece no jogo, meu parceiro Grilhe aí, mano Aparece no jogo, ajuda nós Super Super pisada Como que esse maluco apareceu aqui, velho Não vai, não Caramba, ele vai sim, velho Pegue 4 a 1 ainda, mano Boa Oh, louco, velho Não vai passar não, corte vulcão Ah, velho, eu tô de brincadeira com o meu peito, só pode É só falta de brincadeira, tchau Oh, louco, mano Os caras estão neutralizando nossos jogadores aos poucos aqui, mano Não vai chutar não Não vai chutar não, vai, vai Boa Vamos, Yukimura Vamos, velho Vamos, velho Aparece no jogo, meu parceiro Pantera congelante Pantera congelante Muito louco essa técnica dele, velho Pantera congelante na cara do Zagomel Alta voltagem Mano, ele defendeu de novo, mano Caraca O Zagomel tá defendendo tudo, velho Mano, ele tá defendendo tudo, velho Vamos, time, vamos, time Boa, Fubuki Ele tá fazendo o que pode, velho Mas ele tá atacando, atacando, atacando Ele tá defendendo, 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 velho Tá de vez as coisas aqui pra nós, hein Vamos, Kido Boa, vamos, vamos Zona mortal 2 Boa, Zona mortal 2, velho Hum, mano A gente vai chegar fraco nele, velho Vai chegar muito fraco Armadilha elétrica Defendeu, fila da mãe, velho Mano, já estamos aos 29 do segundo tempo, velho 29, vocês sabem o que é isso? 29, mano Vamos, 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 Kazemaru Vamos, Kazemaru Boa Dark Fênix Boa, boa Vamos colocar pressão aqui nele, velho E é gol 4 para a hora Formando o membro do tsunami buster 2 para a deck relâmpago do Matheus Rodrigues 4 a 2 Aos 30 do segundo tempo Falta menos de 30 segundos, velho Vamos, vamos Rouba a bola dele Ele tá sem TP Vai, vai Alguém com TP Alguém com TP Acabou Não dá mais tempo E acabou o primeiro jogo das semifinais Meus parabéns aos dois times Meus parabéns para você, Matheus Rodrigues Com seu Dark Relâmpago Seu time é muito bom Mas hoje não deu de jeito algum Você viu A gente atacou de tudo Quanto é jeito Tentou fazer o máximo possível Mas o goleiro do outro lado Estava muito bem Então, infelizmente, não deu Mas seu time chegou muito longe Chegou nas semifinais Parabéns, meu parceiro E um parabéns especial Para você, meu parceiro Tsunami Buster Com seu Ario Comando Meio, meio, meio aqui Ganhou a partida E se classificou Para a grande final, velho Seu time hoje estava Rapaz, seu time hoje Estava empolgado, velho Entrou no campo Daquele jeito, mano Beleza? Então, parabéns para você Você é o primeiro finalista Para a grande final Da quinta temporada Do Duelo de Escrita Deixa no comentário O que vocês acharam Dessa partida Bastante like Bastante comentário E a pergunta secreta De hoje, rapaziada É... Quem foi O segundo time A se classificar Para a segunda fase Dessa quinta temporada Quem foi o segundo time A se classificar Para a segunda Para as oitavas de finais No caso, né? Dessa quinta temporada Do Duelo de Escrita Novamente Quem foi o time Quem foi o segundo time A se classificar Para as oitavas de finais Dessa temporada Somando o jogo De ir de volta Beleza? Então eu vou ficando Por aqui Bastante like Bastante comentário Clica no sininho Para receber notificação De vídeos novos Vai na página do Facebook Para dar aquela força Vai no grupo do WhatsApp Para a gente trocar uma ideia Valeu Falou É nóis Fui Tchau 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 Tchau